Oi gente tudo bem com vocês? Começando mais vídeos de novo e bom galera este vídeo vai ser um vídeo muito louco aqui com vocês E hoje vamos usar uma belezinha, olha que belezinha, vamos tirar o skate, olha quem chegou aqui, toda cabelada mas não saiu E a gente vai tirar a minha tia, a gente vai colocar no chão Devagar, devagar, devagar E agora vamos com a gente Vai, gente, a gente vai Eu estou com medo, eu estou com medo, vamos que vamos Meu Deus, deixa eu segurar o pessoal Não, não vamos andar, pessoal Deixa eu andar, meu Deus, eu não estou com medo Agora a gente vai para outro teste, que é o teste de deitado Vamos no teste de deitado agora Eu vou ir primeiro Eu vou ir primeiro Eu vou ir primeiro É aquele do deitado É aquele do deitado Não, não estou com medo, não estou com medo Não estou com medo, não estou com medo Eu vou ir primeiro Eu vou ir primeiro Ah meu Deus Eu vou ir primeiro Oi, menina! Oi, menina! Oi, menina! Oi! Tira essa bunda daí que não é perto! Espera aí, menina, sinto aí que eu vou gravar. Eu vou gravar ela. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!